Música Remexendo em meus guardados encontrei Uma garda amarelada pelo tempo De um alguém que foi em meu passado Um anjo, mas por dentro uma serpente Relendo aquela garda amarelada Sem querer meu coração se disparou Por saber que tive a meu lado Uma mulher que nunca me amou Por saber que tive a meu lado Uma mulher que nunca me amou Hoje eu tenho alguém que me ama Eu a amo, sou amado, sei que sou Esse alguém até já me deu um filho Esse filho é o fruto do nosso amor Esse alguém até já me deu um filho Esse filho é o fruto do nosso amor Hoje eu tenho alguém que me ama Eu a amo, sou amado, sei que sou Esse alguém até já me deu um filho Esse filho é o fruto do nosso amor Esse alguém até já me deu um filho Esse filho é o fruto do nosso amor O 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 amor